Olá, sejam bem-vindos ao canal Corte dos Filmes. Hoje vamos resumir o filme Animal, uma comédia besteril americana interpretada por Robert Schneider. Um homem que ganha habilidades de vários animais, uma habilidade meio estranha, e vai fazer de tudo para conseguir realizar o seu sonho. Que habilidades é essa? Como ele vai conseguir? É isso que vamos ver agora. Mas antes, peço que se inscreva no canal, porque vai me ajudar bastante. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Tudo começa com a rotina de Marvin, ou melhor, o azar diário dele. Pois ninguém gosta dele, por ele ser atrapalhado e desengonçado. Ele sonha em ser um policial, mas para isso ele precisa completar o estágio na delegacia. Mas ninguém o respeita, nem mesmo as crianças. Nessa cena, por exemplo, ele tenta explicar o que é ser um policial. E uma criança o pergunta se ele é policial. E ele responde que ao completar o estágio, ele irá se tornar um. Mas as crianças não o levam a sério, fazendo mó zorra com ele. Nessa hora, aparece o sargento Sisky, que também não gosta do Marvin. E vai fazer de tudo para ele não se tornar um policial. Na outra cena, começam os testes para o exame de policial. Enquanto todos completam o exame com eficiência, Marvin só faz atrapalhada por cima de atrapalhada. Fazendo com que chegue em último e sem conseguir completar a prova. Bem triste para ele, não é mesmo? Logo em seguida, Marvin mais uma vez é o motivo de piada. Pois o sargento Sisky e seus amigos tiram mais onda com a cara dele. Deixando ainda mais triste com ele mesmo. Nessa hora, ele vai no banheiro. E esperando o cara sair, ele solta um peido. E quando acontece isso, uma mulher sai da cabine do banheiro. Ele fica com vergonha e diz que pensava que estava sozinho. E ela diz que o banheiro feminino estava muito cheio. E por isso, veio um do masculino. Ele reconhece ela da televisão. Quando ela tinha salvo um animal de uma árvore. E ela se apresenta como Rihanna. Fazendo Marvin se apaixonar por ela. Na cena seguinte, vemos Marvin sozinho na delegacia. E aí toca o telefone. E quando ele atende, é de um assalto em um restaurante local. Marvin tenta contatar os policiais. Mas todos estão jogando softball. Bem eficiente esse policiamento, não é mesmo? Então Marvin decide ele mesmo ir ao local do chamado. E aí meus amigos. Começa uma das cenas mais hilárias do filme. Após ele desviar de uma foca no meio da estrada. Ele perde o controle da direção. E aí é ladeira abaixo de ladeira. O filme é tão exagerado que ele cai e parece que não acaba nunca. E quando acaba, do nada, uma pedra gigante rola pra cima do carro. Fazendo com que... Eu nem sei como descrever essa cena. Então aí ele perde a consciência. E o urso o resgata. Meio estranho esse urso, não é mesmo? Então o urso leva a um laboratório de um cientista. Onde tem vários animais e aparentemente salva a sua vida. Ele acorda no mesmo local onde sofreu o acidente. Bem e consciente. Ele retorna pra casa e percebe certas coisas estranhas. Como o cachorro da vizinha não mais o atacar. Ou ao sair do banho, se secar igual um cachorro. Ou aparecer cicatrizes bizarras. Ele retorna à delegacia. Como se nada tivesse acontecido. E seu amigo Fati pergunta o que houve que ele está desaparecido há oito dias. Marvin fica chocado. E Fati diz que aliviou a barra dele. Pois falou que o Marvin é um viciado drogado que costuma desaparecer. Na outra cena, vemos Marvin apostando corrida com um cavalo. E ainda ganhando. Ô louco, hein? Então, ele decide ir até o seu amigo Miles. No aeroporto. Falar com ele das coisas estranhas que estão acontecendo com ele. E aí tem uma cena bem curiosa. Miles começa a fumar no meio do aeroporto. E Marvin diz que não sabia que ele fumava. E Miles explica que não fuma. Pois é ilegal fumar em aeroporto. E ele fala que ninguém fala nada porque ele é negro. Todos acham que ele é um coitado. E aí começa mais uma bizarrice. Os poderes do Marvin é ativado. Não sei se eu posso chamar assim. E ele sente um cheiro estranho e vai atrás. Quando de repente avança em cima do passageiro. Ele é contido pelos policiais. E Marvin diz que ele está portando drogas. Os policiais o revistam. E não encontram nada. Até que o próprio Marvin o revista. É dessa forma mesmo que vocês estão vendo. E aí o Marvin é aplaudido pelas pessoas do aeroporto. Que cena hein. E logo em seguida a fama de Marvin é espalhada. E com isso uma coletiva de imprensa é realizada. Para explicar o feito que ele fez no aeroporto. O problema é que ele está chamando muita atenção. Com essas novas habilidades. Até que o cientista que o salvou ele. Aparece e diz que ele precisa retornar ao laboratório. Que foi ele que o ajudou. E não vai conseguir viver em sociedade. Marvin recusa. Então o cientista o apaga. Usando um tranquilizante. E levando de volta ao laboratório. Então o cientista explica que ele precisa ficar. Pois ele foi salvo usando o DNA de alguns animais. Fazendo com que ganhe essas habilidades. E que a parte humana dele. Não está conseguindo controlar a parte animal dele. Marvin não se convence de ficar. E decide ir embora. E aí acontece outra cena bizarra. Após Marvin e o sargento Siski. Atenderem uma ocorrência. De um fazendeiro que diz que suas vacas. Estão sendo mortas por um animal selvagem. Marvin não consegue conter seus instintos primitivos. E decide ir até a cabrita. Tentar jogar o seu charme. Sério. Eu não acreditei nessa cena bizarra. E aí ele continua seduzindo a cabrita. Quando decide. Dá um tapinha nela. Levando o coice da cabrita. Meu Deus do céu. A cena é cortada. E mostra Marvin e o sargento Siski. Em um evento de caridade do prefeito da cidade. O sargento então fala para ele ficar longe dos convidados. O prefeito pede para o sargento Siski ficar de olho no seu filho. E Marvin não conseguindo conter novamente seus instintos. Avista um gato. E decide ir atrás dele. Quando é contido pelos outros policiais. Fazendo que a corporação passe vergonha na frente do prefeito. Siski então fala para o prefeito não se preocupar. Pois o Marvin vai ser reprovado no exame da academia. Aí de repente Marvin escuta algo. E sai correndo. E ainda pula na água. Salvando nada mais nada menos. Que o filho do prefeito. Que estranho não é mesmo? E de odiado. Ele foi aplaudido mais uma vez. Deixando o sargento muito furioso. Na outra cena. Mostra Marvin em um jantar com nada menos. Que a Rihanna. Em um restaurante vegetariano. Sério. O que ele não faz pela fêmea dele né? Se é que me entendem. Então aparece pratos bem estranhos. Que Marvin não gosta. Mas tenta disfarçar ao máximo. E conversa vai e conversa vem. Eles desenvolvem uma conexão. No final da noite. Ele deixa a Rihanna em casa. E diz que quer vê-la mais vezes. E depois mostra ele meio que... Marcando o território. E aí coisas estranhas acontecem. Marvin de repente acorda no meio da floresta. Com as vacas ao redor. Então já na delegacia. Ocorre outro chamado. De que uma fera tinha estraçalhado as vacas de outro fazendeiro. E o Marvin escuta e fica desconfiado. Depois ele é chamado para ir à sala do delegado. Então o delegado faz perguntas bem desconfiadas. Pra ele. E diz que fizeram o retrato falado da tal fera. E que parece muito com o Marvin. Marvin diz não saber de nada. Então é dispensado do estágio. E aí vai para casa. Então Rihanna decide ir até a casa do Marvin. E encontra essa cena deplorável. E Marvin diz que fez isso porque ele é uma fera. E que ninguém está seguro perto dele. E ela diz não se importar. Pois sabe que ele tem um coração bom. E que vai ficar do lado dele. Eles tem uma noite de amor. E durante a madrugada. Outro ataque acontece. E aí no outro dia. Ele é recebido com gritos e pontapés na sua casa. Pelo sargento. E pelos outros policiais. Então Rihanna pede para o Marvin fugir. E Marvin foge. Então o sargento Siski. Monta uma super tarefa com os policiais. E com os moradores da região. Para caçar o Marvin. Enquanto o Marvin está fugindo. Ele encontra o cientista. E o cientista disse. Que avisou isso a ele. E avisou que iria acontecer isso. Mas que não estava lá por isso. Estava porque existe outra fera além dele. Que estava a solta. Que é igual ao Marvin. Marvin continua a fugir. Quando se depara com uma armadilha. E aí o sargento Siski aparece para o caçalo. E Marvin vai tentando escapar dele. Pulando de galho em galho. Siski continua na cola do Marvin. Não deixando sair da sua vista. Marvin então decide pular de um penhasco. E consegue. E então o sargento tenta fazer o mesmo. Mas acaba caindo. Porém fica preso em um galho. Quase caindo. Marvin percebe. E então decide voltar para o ajudar. Da forma bem estranha possível. Quando Marvin o ajuda. Ele vira as costas. E covardemente. O sargento tenta atirar nele. E quando vai atirar. Uma fera aparece para atacar o Siski. E quando essa fera é revelada. Mostra que quem é a fera. É nada mais nada menos. Que a própria Rihanna. A namorada do Marvin. O filme não explica como e quando ela se transformou. Só diz que foi o cientista. Que fez isso com ela. Os dois se beijam. E aí os moradores. E os outros policiais. Aparecem. Os cercam. E vai para cima. Para exterminá-los. Quando do nada. O Miles aparece. E diz que eles. Não são as feras. Que quem é a fera. Na verdade. É ele. Que eles podem fazer o que quiserem. Que não importava. Até que os moradores. Dizem que não precisa fazer isso. Que dessa vez dá para engolir. Que não é nada demais. Que todos podem ir embora. E deixar isso para lá. Deixando Miles. Desapontado. Falando que são um bando de preconceituosos. A cena é cortada. E mostra o Marvin e a Rihanna casados. E com filhos. E eles foram felizes para sempre. Difícil dizer essas palavras. E o filme chega ao final. Se você assistiu até aqui. Eu agradeço de coração. Peço que se inscrevam no canal. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. E me deem sugestões também de filmes. Para eu resumir aqui para vocês. Então fique com esse vídeo. Espero que tenha gostado. E até a próxima.